Eu não entendo, mano, o que tá acontecendo? O tempo tá passando, mano, e eu não confiando Meu mente me matando, mano, eu sou outra desachoda Tá tudo bem, tá tudo bem As mentiras viram reais, nego Você precisa melhorar, nego Mano, olha, eu sou a toy Já passou por tanta merda, você já esteve pior, nego Por que você tá trunchateando, mano? Porra, o tempo tá passando, mano Porra, não fico mais parado, mano Você tá ficando pra trás, meu mano Tá tudo bem, tá tudo bem Eu realmente queria acreditar Não sei se eu tô bem, onde eu vou parar Eu realmente não entendo onde vamos chegar Tá tudo bem, nego Tá tudo bem, nego Tá tudo bem, nego Eu não tenho antes pra poder levar pra casa Talvez muda pro inferno Me pareça de melhor A melhor vida toda foi uma atrocidade Muda o que eu sou e até a minha identidade Às vezes eu me sinto estádio por achar isso normal Mas fazer o que isso foi criado Me é o caos Todo dia eu tô em um polo Eu me amo, eu me odeio Uma brilha interna vive dentro do meu pé Tá tudo bem, subi controle Eu repito pra mim mesmo Se eles se matarem Você não vai sentir mais medo Você tem o mundo nas mãos Pode fazer o que quiser Esse alço forte Essa emoção só são rola Eles não querem te matar, garota Tá tudo bem, talvez queiram Mas você é mais Então tudo bem Largo o isqueiro, não vai se queimar Tá tudo bem Tá tudo bem Eles não querem te matar, garota Tá tudo bem Talvez queiram Mas você é mais Então tudo bem Largo o isqueiro, não vai se queimar Tá tudo bem